Então, a gente foi assistir a Piada Motal ontem, e obviamente tem que sair um vídeo aqui no canal falando sobre Piada Motal, e eu convidei o Eduardo Zigaib, que é um consumidor de quadrinhos muito voraz, pra gente comentar que ele também assistiu Piada Motal ontem lá no cinema. O que você achou? Olha, eu não gostei muito do filme, por quê? Porque você tem duas propostas na HQ. Qual a proposta da HQ? Eu acho que assim, a primeira é o relacionamento Batman e Coringa, a HQ já começa com o Batman falando que um dos dois vai acabar matando o outro, e que um consegue viver sem o outro, e fica nesse diálogo assim, tanto que ele vai prospício à procura do Coringa pra falar disso. Que isso é da HQ. Exatamente. A HQ, pra quem não sabe, o leitor de quadrinhos, que não é leitor de quadrinhos, o nerd que não é leitor de quadrinhos, né, que tem muito por aí, a Piada Motal é uma das histórias de quadrinhos mais importantes de todos os tempos. Ela teve um certo significado no nível de quadrinhos adultos, que o Frank Miller, o Frank Miller não, o Frank Miller colocava, mas o Frank Miller não colocava, ele não colocava, ele não colocava, ele não colocava tão adulta quanto ela não ia fazer. É, ele fez com o Batman. Com o Batman. E aí ele lançou a Piada Motal, que foi escrita antes do Cavaleiro das Trevas, que é uma coisa, sabe, interessante no filme, que tem uma hora que eles estão na Batcaverna, o Batman puxa a ficha do Coringa, aparece o Robin esbancado. É, só que essa história é pós e depois. A Piada Motal também, ela é do Morte em Família, isso eu achei engraçado. Sim, eles colocaram lá e fizeram, eles fazem isso. Referência, né, várias referências. E aí a Piada Motal tem essa importância para os quadrinhos, muito grande, influenciou muito os quadrinhos que vieram depois, assim como o Cavaleiro das Trevas e assim como o Watchmen. E depois de quantos anos? 87, 97, 2007, 15, quase 20 anos, 19 anos, eles resolveram fazer uma animação baseada na Piada Motal, que foi o que a gente foi assistir ontem. Só que, para o não leitor de quadrinhos, eles fizeram umas modificações meio confusas, né? Eles colocaram um prólogo, né, que é uma história entre a Batgirl e a Batman. Aquela história existe? Eu fiquei pensando nisso, eu não li, mas aquela história existe. Eu fui pesquisar e eu não achei nada. Até porque o que eu achei curioso nessa história, a gente vai pôr spoiler aqui. Pode pôr, tá bom. O que eu achei curioso nessa história... Dá na internet pra você baixar e ver. O que eu achei curioso nessa história é que o quê? A Batgirl, ela se mostra muito envolvida com o Batman, ela é muito apaixonada pelo Batman. Porque assim, a minha concepção do relacionamento dos dois, sempre foi uma coisa de respeito. O cara é tutor dela, o cara é melhor amigo do pai dela, ele respeita muito o Gordon. Aí colocam ela apaixonada por ele, querendo um relacionamento amoroso. Reclamando disso, né? Ainda não gosta de mim. Aí tem aquelas horas que ele vê casal discutindo, casal se beijando. E ela fica com inveja daquilo, ela fica com ciúmes daquilo e quer ter alguma coisa do tipo Batman. E pra mim ela sempre foi namorada da Asa Noturna. Tem isso também. Aí fica uma coisa muito confusa. Eu não entendi pra que eles colocaram aquilo se na segunda parte nem usaram ela direito. Então, talvez, justamente porque a Piada Mortal tem o lance da Batgirl, é uma coisa importante. A Piada Mortal é considerada uma história apócrifa. Ela não faz parte do universo normal da DC, não faz parte da cronologia. Mas a única coisa que eles aproveitaram da cronologia de A Piada Mortal que continuou, foi a Batgirl na cadeira de rotas que virou a Oráculo e vai lá dizer pro Batgirl, tá acontecendo alguma coisa na 25 de março, vai até lá. O fã de quadrinhos, ele sabe o que ele vai ver, ele já leu a Piada Mortal umas 500 vezes, ele só quer ver a coisinha animada. O cara que não é fã dos quadrinhos, ele vai boiar. Aí eles resolveram inventar essa coisa da Batgirl, provavelmente tratando o espectador como idiota. Você é idiota, então deixa eu te explicar. Vai ter esse lance aqui, mas veja como o Batgirl era importante. Será que o grande público vai ver a animação? Porque pra mim a animação é uma coisa mais pro nerd, pro geek. Eu não sei se tem diferença entre os dois. Não, não tem. Então, a animação é mais pra esse público. Porque eu não vejo um grande público indo ver uma animação ou comprando uma animação. Isso não, um filme infantil também. Um pai vai dar isso pra uma criança. Pelo amor de Deus, pais não tem isso. Então, eu não sei porque eles colocaram essa história de novo. Na segunda parte, eu preferia que fosse colocada uma história entre o Batman e o Gordon. Porque na Piada Mortal, o relacionamento mais importante é entre o Batman e o Gordon. Porque o Coringa, ele tá tentando, essa é a segunda proposta da HQ que eu ia falar, que é a qual o Coringa, ele quer tornar o homem mais sã de Gotham, o homem que não sai da linha de jeito nenhum, num cara louco. Sim. Quer mostrar pro Batman, que só basta um dia ruim, pra uma pessoa que é sã cair. Ele vai provar. Exatamente. Ele vai provar isso com o quê? Com o cara mais sã de Gotham. É. Com o Gordon. Então, se eu mostrasse o relacionamento entre o Batman e o Gordon, faria mais sentido. Porque mostraria que o Batman ficaria puto, porque é o melhor amigo dele, é o cara que ele respeita, e o Coringa tá lá brincando com as emoções do Gordon. E no caso da Batgirl, nas histórias de quadrinhos, ela só tem influência pro próprio Gordon. Ela não causa nada no... Sim. Tem uma ceninha do Batman abraçando ela. No hospital, tem uma coisa e tal. Mas... Eu reli a H.Q.O., ele deu uma folhada. Ele realmente... Quando eles estão no hospital, a Bárbara e o Batman, eles só falam do Gordon. Ela vem e fala, ah não, porque ele vai fazer não sei o quê com o meu pai. O Batman tá preocupado com o pai dela. A mulher tá deitada lá, ele tá cagando pra ela. Fala, mas e do seu pai, cadê? Até que sumiu, né? Exatamente. Esse prólogo pra Batgirl não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Se fosse uma história mostrando a amizade do Batman com o Gordon, seria muito mais efetivo pro não-fã. Um dos principais problemas do filme é esse prólogo. Eles colocam um prólogo que parece que, assim, são dois filmes separados. E são. E são. São dois filmes separados. O prólogo, ele não faz uma conexão com o filme. Sim, tem um vilão completamente desnecessário lá. Exatamente. Aquele vilão que é só pra provocar Batgirl. Não dá liga nenhuma. Eles fizeram... Então, mas como eu disse, nitidamente eles trataram o espectador como idiota. E pior, o fã que conhece os quadrinhos também se sentiu idiota. Acredito que a maioria se sentiu. É, porque você tá lá meia hora assistindo. Uma história completa acontecendo. Você falou, cadê a porra da piada mortal que eu li quando era moleque? Tava lá com 15 anos batendo punheta pra piada mortal. Cadê? Cadê essa porra? Não tinha. E o filme? O que que você achou do filme? Filme como filme? Como entretenimento? Mark Hamill, dublador do Coringa. Aqueles, das antigas. Também conhecido como Luke Skywalker. Conhecido como Luke Skywalker. Conhecido como Trickster da série do Flash. Sim. Você que adora a série do Flash. Aquela legionária. Mark Hamill. A primeira vez que o Coringa se fala no filme. Você ouve a voz do Mark Hamill e é sensacional. Eu fiquei todo arrepiado, eu vou confessar. Porque o cara é um gênio. O Batman também é o dublador original. É, o dublador original, mas assim... É, não é o Luke Skywalker. Exatamente. Eu falei ontem pra você na sessão. Pra mim colocava um CGI do Coringa nos cinemas. Foda-se, Jerry de Leto. Foda-se, Heath Ledger. Coloca o Mark Hamill no dublador. Tá bom. Porque o cara é sensacional. O filme não é bom. Ignora as propostas que a gente falou agora. Escreve uma outra história por cima. Tem umas coisas que me incomodaram, por exemplo, quando eles começam a tentar vender o Coringa como o rei do sexo. É. Tem uma brincadeirinha dessa nos quadrinhos, mas tu não viu nada desse quadrinho. Não. Tem um dos quadrinhos e alguém vai falar, você é boolicão. Não fala, eu li ontem. Eu li ontem. Você leu ontem? A versão em português é uma tradução que me traiu. Mas a cena das prostitutas também... Aquilo não tem. Aquilo é o Batman passeando, procurando informações de onde está o London. Não tem aquilo. Aí o que acontece? Ele encontra umas prostitutas, e as prostitutas falam que a primeira parada do Coringa... É lá no puteiro. Depois de fugir do arcano puteiro, e que ele gosta do negócio, e que ele come as três. O que eu senti foi assim. Os quadrinhos, como conceito de quadrinhos, quem gosta de quadrinhos profundamente sabe que o mais importante nos quadrinhos é aquele vão entre os quadrinhos, aquela linha branca que tem entre os quadrinhos que o próprio leitor preenche a informação. Quando eles fazem uma animação, acaba essa linha do leitor. Então, a interpretação do diretor, a interpretação do roteirista, é isso que é colocado, e não dá o espaço para o espectador interpretar como ele quer. Relendo, como eu reli ontem, eu noto muita coisa do tipo, a emoção que a gente coloca... Por exemplo, aquela cena final que o Gordon está fudido, e ele fala para o Batman, vai lá e pega ele. Mas vai pelas regras, vai no book. Sim, sim, sim. Nos quadrinhos, cada corte, você tem um tempo para pensar, para pensar. Que teria a ideia. É exatamente isso. Outra parte que me incomodou, é que o discurso que o Coringa faz sobre a loucura... Assim, a primeira vez que eu li, eu era novo, eu li, e ele faz um discurso... Ele faz três discursos sobre a loucura, né? São dois discursos e uma música que ele canta. O primeiro discurso é algo que é magnífico, assim. Ele faz você se sentir seduzido pela loucura. Ele fala que você se pega nas lembranças, você acaba ficando louco, e você tem que abraçar a loucura e não sei o quê. Isso no filme é totalmente jogado. Sim. Ele fala rapidinho, o Gordon já está lá dentro do carrocelo. Como a interpretação é do diretor e do roteirista, fica cuspida. Por exemplo, uma cena que me incomodou pra caralho. Nos quadrinhos, aquela cena que o Coringa enfia o dedo na máscara do Batman e puxa. Na outra cena, o Batman está assim, tipo... Sabe, ele está confuso... Você tem um tempo da coisa acontecendo. Você, como reitor, você analisa o que está acontecendo, e depois o Coringa vai dar uma paulada na cabeça dele. No cinema vai acontecer assim. Acabou. Exatamente. E eu acho que não é só pelo fato de ser animação que eles fizeram isso. Porque assim, dá pra você fazer uma animação... E o Cavaleiro das Trevas... Exatamente. O Cavaleiro das 1, parte 2... O próprio Batman, ano 1, a animação, eu gosto muito. Eu também gosto bastante. O Cavaleiro das Trevas, pra mim, ele respeitou totalmente a obra. Sim. Passa a manter uma paizinha muda ali a adaptação. E as partes dos discursos, que são muito importantes, as partes dos diálogos entre Coringa e Batman, você sente a tensão, você sente o momento. Não tem isso não. Na Piada Mortal parece tudo meio jogado. É assim, eles fizeram nas pressas, não sei se foi o roteirista, se foi o diretor, mas ficou muito jogado. Considerações finais? Baixem o filme, vejam o que vocês acharam, fiquem felizes por não ter ido na sessão, vocês não gastaram 20 reais à toa. É verdade. É, mas... Aluguem o filme não. O filme não pagou inteira, né? Exatamente. Aluguem o filme na área da Paulo Coelho, na hora de Paulo Coelho, que talvez depois venha a opinião. Eu vou dizer também, é um filminho decepcionante. Pro fã de quadrinhos, decepcionante. E pro não fã de quadrinhos, eu notei que na cena final, icônica da Piada Mortal, as pessoas falam, ah, o que aconteceu? Exatamente. Fica totalmente confuso, eles não... Não. Não. Finalmente não. Então é isso aí. Se inscreve no canal da NET Rabujenta. Tem algum diabo a ser ou não? Tem. Me segue no Twitter. Vai deixar o link aí. É isso aí. Isso aí. Falou.